Tá na chuva pra se molhar, né? É, tomara que esteja num inferno pra se queimar. Mas eu tenho muita coisa pra te perguntar. Quantas passagens você tem? Sei não, acho que 10. Olha só, Pop, vou conversar agora com o Lucas. Ele está aqui na DERF, Cuiabá, Lucas. De que forma você cometia os assaltos a esses motores de aplicativo? Tem nada pra dizer não, senhor. Tem sim, cara. Fala aí. Tem não. De onde você conhece essa pessoa aqui? Conheço não, senhor. Mônica de Arruda Mello. Você conhece ela de onde? Não conheço não, nunca vi. Conhece? Não conheço. Fala a verdade, Lucas. Se ela me ver, ela falar que conhece, ela está mentindo. A história é o seguinte, você fazia, ela fazia o chamamento da corrida pro motores de aplicativo. No momento que esse rapaz chegava com o veículo, você e seus comparsas anunciavam roubo. Isso acontecia? Hum. No quê? Isso acontecia? Acontecia não, senhor. Na verdade, Lucas, você já está preso, está algemado, cara. Caiu a casa, a polícia civil te pegou já. Confessa? Não, não tem nada pra dizer não, senhor. Tem, Lucas. Tem não, senhor. Quantas vítimas você já fizeram nesse período? Não sei não, senhor. Perdeu a conta? Não, senhor. Quantos passagens já tem? Não tem nada pra dizer não, senhor. Mas eu tenho muita coisa pra te perguntar. Quantos passagens você tem? Não sei não, mais que dez. Quais crimes? Tráfico, receptação. Tráfico, receptação, o que mais? E assalto. E assalto. Então, ou seja, você tem o hábito de assaltar motores de aplicativo. Não, senhor. Você assaltava como? Uma armada? Não sei. Não tem nada pra dizer não, senhor. Tem. Como que era o assalto? Você chegava e falava o quê? Você usava uma arma? O que você fazia? Não tem nada pra dizer não, senhor. Sabe que o teu rosto está sendo agora exibido para todo o estado de Mato Grosso, né? Outras vítimas vão te reconhecer. Sim, senhor. Está preparado para essas vítimas reconhecerem e apresentarem você aqui de novo? Eu não tenho nada pra dizer não, senhor. Nem nada sobre sua defesa? Nada. Você é inocente? Não, senhor. Não é inocente. Eu também tenho certeza de que você não é inocente. Essa moça aqui, a Mônica de Arruda Melo, ela fazia ali o chamamento da corrida. No momento em que esse motor chegava, você anunciava o assalto? Não, senhor. Eu não conheço essa menina aí. Nem conheço, nunca vi. Se ela me ver e falar que conhece, ela está mentindo. Mas às vezes você não precisa conhecer. Às vezes faz parte ali da organização de vocês, né? Como que a gente vai fazer um assalto se não conhece? Como é que vocês fazem esse assalto? Mas eu não conheço ela, senhor. Ah, então vamos lá. Esquece ela. Como que você fazia o assalto motores de aplicativo? Não, eu não sei, não, senhor. Não tem nada pra dizer. Acordava na rua, só? Não tem nada pra dizer, não, senhor. Você acha que vai dar alguma coisa você sendo preso hoje? Vai. Você tem certeza disso? Sim. Já tem advogado teu aí, né? Sim. É você que chamou ele? Sim. Você tem dinheiro pra pagar advogado? Não. Qual que é o valor do honorário do seu advogado? Não sei, você acordou com minha família. Ah, sua família que contratou? Sim, senhor. A tua família quer ver você solto? Sim, senhor. Porque eu tô ajudando minha mãe, né? Falei pro senhor que eu parei, que ela tá cadeirando. Ah, você ajuda a sua mãe de que forma? Você trabalha, você tem carteira assinada? Não, eu faço bico, né? Não, você faz roubo, cara. Você assalda. Não. Você faz bico do quê, Lucas? As coisas que eu fiz no passado, é passado, agora é só... Mas você não pagou? Se é passado, você tem que pagar. Paguei, senhor. Pagou como? Paguei. E você faz bico do quê? Você tem qual a sua profissão? Lava jato, qualquer coisa eu tô fazendo, senhor. Qualquer coisa. Qual a região lá no Paulista? Não, eu não paguei no Campo Velho, no Lava Jato do Japa, tudinho ali. As investigações concluíram que ele teve participação especificamente em dois casos recentemente aqui nesse ano, em 2019. Mas ele já tem condenação penal por ter roubado por duas vezes, dois motoristas de aplicativos. Tem condenação penal com trânsito julgado. Então, de fato, ele comete esses crimes de forma reiterada. Ele é um agente quanto mais de roubos e tem todos os crimes dele, tem uma identidade. A identidade é utilizar uma mulher pra fazer a chamada e ele, juntamente com algum comparsa, fazer a ameaça ao motorista e subtrair o veículo e seus bens particulares. Não vai ter outras vezes pra te reconhecer, não? Não vai. Se que eu reconhecesse, senhor, mas não fui eu, não. Tô falando que eu parei, eu parei. Quando você parou? Parei ano passado, quando saí da cadeia. Você ficou quanto tempo preso? Fiquei seis meses. Lá na PCE? Qual raio você ficou lá? Fiquei no raio 1. Gostou de lá? Agora você vai voltar, né? Pois é, né? Eu ia dizer que lá tá pior do que antes. É. Tá preparado? Tá na chuva pra se molhar, né? É, tomara que esteja num inferno pra se queimar. Lucas aqui, pessoal, se você tá assistindo agora e reconhece de alguma ação, levanta a cabeça aí, Lucas, olha lá. Se você reconhece ele de alguma ação, se você foi vítima, por gentileza, entre em contato com a polícia, denuncie, com certeza vai ajudar a deixar ele mais tempo preso. Com a imagem dele do Zardo Apoio do Nilo, Arthur Garcia para o programa do Pop. Com a imagem dele do Zardo Apoio 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 do